Eu fiquei com uma bola na garganta, Kathleen, enquanto eu ouvia o Marcelo dando esse depoimento pra ti, justamente por essa impressão de que ele parece uma pessoa conformada. Isso é muito triste, Kelly, porque são pessoas que aparentemente se habituaram a sofrer, né? Essas pessoas, elas têm em comum, essas pessoas todas que a Kathleen estava dizendo que vivem lá, muitos são ex-moradores de rua, tem imigrantes, Kelly, que procuram também a prefeitura pra essas situações de moradia social, enfim, são pessoas que cresceram muitas vezes num cenário de miséria, né? De absoluta falta de estrutura, enfim, estrutura pra morar, pra comer, pra trabalhar, coisas básicas, né? Pra se desenvolver, e elas não têm sequer ideia dos direitos que elas têm, né? Moradia digna é um direito, saúde pública é um direito, educação é um direito, mas esse pessoal, Kelly, por exemplo, eles precisam de um remédio, a tua mãe sabe bem o que é essa situação, né? Eles precisam de um remédio, vão ao posto de saúde, não tem o remédio. E eles dizem, pois é, não tem o remédio, paciência. Então, são pessoas conformadas, né? O que, aliás, pra muitos especialistas, que é ali esse conformismo é a nossa sorte. Olha que coisa horrível que eu vou dizer, porque se eles se dessem conta dos direitos que eles têm e decidissem exigi-los, a gente talvez vivesse numa guerra civil. Então, essas pessoas, elas não têm ideia de que o prédio em que elas moram deveria ter alvará, deveria ter PPCI, ou não podia ter divisórias de madeira, né? Porque podem pegar fogo, como era o caso aqui. Elas até sabem que pode ter algo errado ali, mas nós, Potter, a classe média, né? A gente, quando depara com uma afronta ao nosso bem-estar, ou com algo que invade os nossos direitos, a gente se indigna, a gente esbraveja, ou a gente, no mínimo, sofre, chora, grita, né? Eles não, eles se acostumaram, né? Porque, Kathleen, só pra concluir, até a falta de amor próprio deles não permite essa indignação, porque é um pessoal que se sente, muitas vezes, um estorvo, né? Se sente um incômodo pra sociedade. Porque, inclusive, são tratados assim, muitas vezes, né? Então, essa é a realidade dessa gente, que daqui a pouco morre, porque, talvez, não tenha sido dado o tratamento a eles que eles merecem, mas, pra eles, isso é normal. Isso é muito triste. Então, o Marcelo, a meu ver, sintetiza, de alguma forma, Kathleen, isso. Esse conformismo, né? É, perdi minha irmã, tava no terceiro andar, eu tava no térreo. É, tô triste, mas é a vida. Vou pegar minha sacolinha e vou... Que coisa horrorosa. Fiquei com uma bola na garganta ouvindo isso.